Por que Ciano de Ezen? Isso é porque o povo que eu já estou com Ezen há 8 anos e o povo sempre, ah Ciano que trabalha com Ezen, Ciano que trabalha com Ezen, Ciano de Ezen e aí pegou, não tive nenhuma dificuldade mesmo porque Ezen é um nome que é respeitado também na cidade e sério, pessoas de pura honestidade então pra mim é até mais uma graduação positiva Causa ciúmes desse ano? Eu acho que, não sei se causa ciúmes, eu acho que Ezen mesmo já até comentou que todo mundo pode querer usar o nome dele, pode botar João Diese, Pedro Diese não tem ciúmes nenhum, ninguém é exclusivo, nada isso, eu acho que não tem ciúmes não e pelo contrário, se fosse assim, o irmão de Lula em Dias d'Ava candidato a vereador usou fulano, não sei o que lá de Lula e perdeu a eleição isso não quer dizer graduação nenhuma, mesmo que é importante o Moreira é uma pessoa muito importante, mas isso não garante nada não tem também Lula de São Sebastião, o que que é Lula né? É Lula, meu amigo Lula, meu grande amigo Lula de São Sebastião uma pessoa muito conhecedora da zona rural ou se não é verdade que você quer ser vereador de conquista? Eu coloquei na disposição o meu nome para ajudar o partido inclusive foi até uma feita, foi até na disputa da eleição de segundo turno para o presidente da república o conteúdo que o ministro Jardel, inclusive para o blog do Anderson, ele deu uma entrevista dizendo que que para ele seria bom uma pessoa de bem igual eu, que foi indagado por você esse ano candidato a vereador e aí eu coloquei meu nome na discussão mas não quer dizer que é uma coisa obrigatória não, isso aí é para ajudar o partido É para brincar, não é para ganhar não? Não, ninguém entra para brincar, mas a gente entra mais com função de ajudar os colegas e o partido agora, se eu tiver uma chance de representar o povo da minha cidade, eu ficaria muito orgulhoso É mesmo? E você como vereador, o que você faria em conquista esse ano? Eu gostaria de, mesmo se o prefeito for do lado do meu partido, fazer várias cobranças em função da população e também fazer indicações e menos moção de aplausos e de congratulação isso eu acho que não é uma coisa muito importante hoje, pode ser da população mais ou menos Assembleia, você trabalha na Assembleia hoje em dia, como é que está a Assembleia lá? A Assembleia está um trabalho muito importante que o deputado é e esse trabalho está mostrando em três meses um fruto grande, muito grande ele foi o único deputado na história da Assembleia que em três meses de mandato marcou três datas, três audiências importantes uma já foi realizada de segurança pública, a de saúde sairá em agosto e a de implantação do curso de medicina veterinária em Tapetinga em Odonto em conquista está nos próximos dias, já foi fechada que vai ser realizada, agora ficou depois do recesso saber a data então é um mandato muito importante do meu novo deputado que conquista tenho orgulhado desse deputado Você quer ser candidato, mas moro em Salvador agora, como é que está isso aí? Eu não moro em Salvador, eu moro em conquista Está dormindo aonde? Eu estou em Salvador, mas moro em conquista, igual muitos outros os deputados daqui, eles não são de Salvador, eles estão lá São João da Barcelona, onde está? São João eu estive muito na zona rural, na lagoa da Tabua estive com meu amigo Quelela na cabeceira vou no Arraiá do Iguar, com meu amigo Axiel, que é um dos organizadores dessa festa vou no São Pedro de Lula, de São Sebastião, que é muito importante e também fui na do Piripiri, mas para mim eu acho que muito mais importante também a gente ver o homem do campo que muito necessita também de muita alegria com essas três que eles têm sofrido ultimamente Qual a nota se dá para Nagi e Barroso organizando lá o São João o forró sério do Piripiri, né? Você gostou da festa, muita gente, mas está aí lá em função de conquista não ter muito atrativo no São João deu muita gente, eu acho que foi uma festa que pela função do gasto que foi implementado tinha que ser nesse livro, tinha que ser bom mesmo 0 a 10, qual a nota se dá para Nagi mesmo? Eu não gosto de avaliar ninguém por nota mas é uma nota boa, eu não quero falar não não eu não gosto de falar não, mas se o povo está gostando bom será, se o povo não está gostando, ruim será e o povo está gostando do PT em conquista? o povo quer quem para prefeito ano que vem? o povo já cansou desse governo e quer quem? Qual o nome certo aí? eu não tenho autoridade para falar qual o nome certo Nilo Coelho, Massinha isso aí quem decide é o meu partido é que vai decidir eu não falo só com o meu partido eu sou liderado pelo deputado Ezra Muzmano ele é que fala por mim e por todos nós do PMDB eu não tenho autorização para falar de candidato nenhum eu posso falar do que eu não gosto, mas do que vai ser candidato isso aí é meu partido, só quem fala é o deputado Ezra então é igual que a Maria vai, eu vou com a Maria, eu vou com as outras não, não, isso é respeito e é a hierarquia no partido se eu não concordar com isso eu procuro outro partido que seja Maria vai com as outras eu sigo meu partido porque confio no meu líder Nilo Coelho? o meu líder no meu partido é Ezra se ele apoiar Nilo, é Nilo se ele apoiar quem for o candidato eu vou seguir a orientação do presidente do meu partido deputado Ezra Muzmano tchauzinho aí né um abraço